É, meus amigos, ontem deu o que falar aí do presidente Lula aos escombros ali da tragédia no Rio Grande do Sul, quando ele fez uma comparação, digamos, grandiosa durante a sua visita a Arroio do Meio, ali no Vale do Taquari. Pra ele, apenas duas autoridades históricas, desde o início, ali quando as primeiras caravelas se atracaram no sul da Bahia, teriam passado por mais problemas do que ele no poder. Vamos ouvir quem são? Só tem três pessoas que têm mais experiência do que eu nesse país. Três pessoas. Dom Pedro, que governou durante quase 70 anos, até a Proclamação da República, que ficou quase 70 anos no poder. O Getúlio Vargas, que fez a Revolução de 30, ficou até 45, depois feia em 54. Depois dos dois, só eu. Ninguém tem a quantidade de experiência que eu tenho de viver problema nesse país. Amigo, está dando o que fala essa declaração, no meio de um grande anúncio de auxílios à estratégia do governo federal. A ausência do governador Eduardo Leite foi notada, foi sentida, para alguns simbólica, pela presença também do ministro da Reconstrução, o Paulo Pimenta, que está ali como o antípoda dele para alguns. Não deveria ser assim, mas a vida como ela é, a política é esporte de contato, e a gente sabe que ano de eleição, esse tipo de coisa é acirrada. Quero ouvir a opinião de vocês. PP, foi no ponto ou deu aquela bela forçada? Não, deu aquela bela forçada. O Lula é comparável ao Pedro II e ao Getúlio Vargas, só se for por conta do tempo que está no poder. Mas é incomparável a importância do Pedro II e do Getúlio Vargas em relação ao Lula. É bom lembrar, por exemplo, que o Pedro II foi o responsável por fazer o sistema de telégrafo no Brasil, foi o responsável por implementar a primeira ferrovia no Brasil, foi o responsável por trazer artes ao Brasil. O Getúlio Vargas, por outro lado, foi o responsável por fazer a grande fazenda que o Brasil era na época, fazenda de café, virar uma autoridade industrial. O Getúlio Vargas criou a Petrobras, criou Correios e Telégrafos, foi o responsável por fazer a CLT, que o Lula não consegue modernizar. Ou seja, Marinho, é incomparável o Lula em termos de grandeza, em termos de criar projetos estruturantes com densidade para mostrar e mudar a cara do Brasil do que o Pedro II e do que o Getúlio Vargas. Quero ouvir também você, Palombo, porque no final das contas, meu irmão, no meio das inundações do Rio Grande do Sul e as turbulências de Brasília, o que o Brasil realmente precisa é menos de comparações grandiosas e megalomanas e mais de ações concretas e eficazes. O que você acha? É isso. A soberba precede a queda. Acho que é uma frase totalmente inconveniente. O povo lá não tem escova de dente, não tem roupa íntima, não tem absolutamente nada. Perderam tudo. Ele vai para lá com um monte de fotógrafo para tirar foto, para desfilar, e fica falando essa série de bobagens, como ele já falou outras, que vai resolver o problema da guerra tomando uma cervejinha, que roubar um celular pode ser que não seja nada de grave, essas bobagens. Justiça seja feita, vamos tentar ser o mais imparcial possível aqui, claro que a gente tem total direito de dar nossa opinião, mas claro que foi no meio de um discurso ali até apaixonado, contundente, trazendo todo o anúncio de auxílios, uma estratégia, critique ela ou não, mas era uma estratégia, um anúncio formal, mas ele, sabe, é o cara que perde o todo por um momento. Exato, porque é próprio do jornalismo destacar o que é obsceno, o que é obsceno, ou seja, o que está fora da cena, o que está fora do contexto. É próprio de um presidente da República, num momento como o Rio Grande do Sul vive, fazer anúncios de políticas públicas que ajudem a reconstrução do Estado. Não é próprio de um presidente da República, num contexto como esse, ficar fazendo comparações que se colocam no centro do mundo, no centro da história. Isso é uma demonstração de egocentrismo. Num momento em que a atenção deveria estar toda no sofrimento do povo gaúcho, Lula chama a atenção para si mesmo e para o seu papel na história, com uma visão completamente deturpada, ainda mais do ponto de vista de problemas. Ora, o próprio Fernando Henrique resolveu muito mais problemas do país, vencendo a hiperinflação e entregando um país com bases econômicas modernizadas para o governo Lula do que o Lula enfrentou de problemas. Então, não tem sentido histórico a comparação dele de forma alguma. Seguindo adiante aqui... Chupa que a cana é doce, meu filho. Olha... O que ele falou? Chupa que a cana é doce. Chupa que a cana é doce, meu filho. Vamos em frente, vamos em frente aqui do Mônio Solano.